Se você hoje não deixar o Espírito, não exercer o seu Espírito e se libertar disso, quando o anticristo vier, queridos irmãos, a Bíblia fala, até os eleitos serão enganados. Eu falo isso, é para assustar mesmo, porque eu estou assustado. Dizem que o 666 é um chip, coisa assim. Eu não vou dizer o que é, mas é alguma coisa que consegue dominar a sua mente, a sua cabeça, que afronte, quer dizer, o seu pensamento, é uma coisa que controla o seu pensamento. Se hoje qualquer coisinha do mundo fala, e vocês como jovens já vão, amém, amém, se conformam. Olha só o fenômeno do Pokémon, como tecnologia, como ideia, é genial. Eu não sou contra essa ideia, mas eu me assustei. Porque para mim aquilo já era um ensaio de domínio, de milhares de jovens, dominar a mente de milhares de jovens, correndo atrás de uma figura aí, virtual. O celular é muito bom, o mundo virtual é bom, mas cuidado, porque o domínio da mente das pessoas vai estar através dessa realidade virtual. Cuidado. Cada vez mais isso vai estar dominante. Você já não... Primeira, como os irmãos perguntaram, a primeira coisa que eu levanto é o seu celular, não é a Bíblia. Você tem mil e um minutos para acessar seu WhatsApp, seu Facebook, mas você não tem nenhum minuto para ler a Bíblia. Este século já afastou muitos de vocês da Bíblia. Já conseguiu o objetivo. O presente século quer afastar você da Bíblia e do Deus da Bíblia. A Bíblia é a nossa única referência. E Satanás quer tirar essa referência de nós. Eu já fiz isso no passado, vou fazer de novo hoje. Eu quero que vocês reajam com barulho, com sons. Irmãos, eu li no noticiário que amanhã vai fazer 45 graus aqui na estância. Está vendo? E no domingo, vai vir uma onda fria, como nunca veio antes, e vai fazer 10 abaixo de zero. Está vendo? Vocês reagem. Agora se eu falar para vocês, queridos irmãos, eu ouvi uma notícia na meteorologia, que amanhã vai fazer 90 graus Fahrenheit aqui na estância. Ó, ninguém reage. E que vai fazer 32 graus Fahrenheit no domingo. Por que ninguém reage? Porque vocês não têm referência nenhuma aqui que é grau Fahrenheit. Só quem morou nos Estados Unidos sabe o que é isso. 90 graus Fahrenheit é mais ou menos uns 33, 34 graus. E 32 graus Fahrenheit é zero graus. Mas quem não morou lá não sabe. Então, fica assim. Anestesiado. Satanás quer tirar sua referência da Bíblia. Está aí? Ah, eu cometi fornicação. Você se arrependeu? Eu acho que sim, não sei. Quer dizer. Daí eu vou ler para vocês o que esse Carl Henry, em 1913, no livro dele, a Era Secular, escreveu. Eu quero pôr isso aqui, porque para mim isso chocou. Ele fala assim, ó. Esse é um homem que ama a Bíblia. Ele fala assim, ó. Ou voltamos ao Deus da Bíblia, ou pereceremos no abismo da iniquidade. A influência do presente século. O termo secular. Eu quero explicar o que significa isso. Refere à ausência de qualquer vínculo com a autoridade de Deus ou de crer em Deus. É isso que esse presente século quer fazer. Tirar qualquer vínculo nosso com a autoridade de Deus ou a crença em Deus. Por isso se chama iniquidade. Iniquidade quer dizer sem lei. Não tem mais autoridade. E hoje existe um processo, um andamento que é assustador. Se chama secularização. Toda essa revolução sexual e ideologia de gêneros é tudo fruto de décadas de secularização constante e resultou no que deu hoje. O que tem hoje, os irmãos já falaram. Não havia assim, de repente. É fruto de algo que vem sucedendo já há décadas. A secularização é um processo sociológico pelo qual as sociedades, à medida em que se tornam mais modernas, também se tornam sem Deus. E, na era pré-moderna, algumas décadas atrás, era quase impossível não crer. No século XIX, começo do século XX, o Evangelho se espalhou por todo mundo. As leis eram redigidas, baseadas na Bíblia. A questão do pecado era bem evidente. O homossexualismo era um tabu. Não podia nem tocar no assunto. Todos os países e as suas leis eram de acordo com a Bíblia. A legislação seguia a Bíblia. Então, era quase impossível não crer. Por isso que o Evangelho se espalhou forte na China, na África, em tantos países. E aqui também na América do Sul. Na era moderna, já se tornou possível não crer. E na era pós-moderna, que é hoje, é quase impossível crer. Quase ninguém mais crer. Você vai ver que na Europa, especialmente nos países do primeiríssimo mundo, que são os países escandinavos, uma geração inteira está a ler o Evangelho. Eles nem sabem quem é Jesus Cristo. Não tem mais igreja nesses países. É totalmente secularizado. Esse é o processo que está acontecendo. E vai acontecer em muitos países. e a secularização não trata de rejeitar a religião. Eles não são contra a religião. Eles querem várias religiões, todas no mesmo nível, para substituir o Deus da Bíblia. Mas eles rejeitam crer em um Deus pessoal. Eles não querem esse negócio que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que morreu por mim, um Deus que cuida de mim. Irmãos queridos, você crê em um Deus que morreu por você? A Bíblia fala em Atos 20 que Deus nos comprou com o Seu próprio sangue. Ele enviou o Seu Filho para morrer no meu lugar. Eu quero ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu não estou nem aí para essas filosofias. O meu Deus é pessoal. Ele é meu Deus. Ele é o teu Deus também? Então eles rejeitam qualquer Deus pessoal e rejeitam um Deus que tem autoridade e exerce autoridade. Eles não querem nada de autoridade. Então hoje, o mundo de hoje é um mundo sem autoridade. Cada um vive para si. Então, no relatório que o Serviço Secreto dos Estados Unidos emitiu, e a ONU também emitiu uns meses atrás, cada vez mais as autoridades dos países vão ter dificuldade de controlar a população. então a situação é bastante negra. Veja o que aconteceu nas prisões aí em Manaus e em Roraima. É isso aí que está acontecendo. Vai acontecer mais e mais em escala mundial. As rebeliões no mundo, os tumultos, as manifestações na rua, vai ser cada vez pior. E a secularização é a porta para a multiplicação da iniquidade. E a secularização substitui o que é divino. Substitui o Deus vivo da revelação divina pelas leis, olha só, irmãos, pelas leis humanas, leis boas, humanas, pelos direitos humanos, que é o que está mais em voga hoje, só se fala hoje dos direitos humanos. Direitos humanos dos homossexuais, direitos humanos desse, daquele, das minorias e assim por diante. Pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento, etc, etc. Essa é a influência. Hoje o que está acontecendo é uma revolução de ideias. Uma revolução moral. Irmãos, isso aqui é que nem um furacão. Não é mais um ventinho que derruba uma árvore. É um furacão que depois que passa, um navio inteiro que estava no porto, agora está no meio de um quarteirão. São tsunamis. A sociedade inteira, irmãos, está em um caos. E é por isso, queridos irmãos, olhem só os frutos, os resultados desse tipo de revolução. Se fosse uma revolução boa, o mundo estaria bem melhor hoje. Não é verdade? Mas olha o resultado dessa revolução. O mundo está cada vez pior. Cada vez mais gente, cada vez mais jovem que se suicidam. E eu oro ao Senhor, me dói o coração de ver que mesmo na vida da igreja, tem vários jovens que se suicidaram. Eu acho que vocês conhecem alguns. Isso aqui está entrando forte, irmãos. Nós precisamos levantar uma parede na igreja, um muro de proteção. É uma revolução que transforma toda a estrutura moral dos valores da vida. Está havendo uma redefinição dos conceitos de relacionamentos, de vida, do amor, da liberdade, do que é o certo e o errado. Não tem mais nenhum certo e o errado. Irmãos, no Jardim do Éden tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então os homens, o que faziam? Eles rejeitavam a árvore da vida e comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, sabe o que está acontecendo? Estão rejeitando também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não querem mais nenhuma árvore. Não tem mais o bem e o mal, o certo e o errado. O mundo está numa situação realmente terrível. O que está havendo hoje? Na última linha fala é a torre de Babel do século XXI. Não é mais uma torre de Babel física. É a torre de Babel que está dentro da cabeça das pessoas. Uma confusão. Qual que é a solução? A solução, queridos irmãos. O irmão Pedro tem muito encargo. Eu vou deixar o principal para ele e falar na mensagem dele. A solução é o exemplo que José deu para nós na vida dele. O que que guardou José? O que que manteve José vivo todos aqueles anos? É o amor que ele tinha pelo pai dele. É a intimidade que ele tinha com o pai dele. Número dois, é o sonho que ele tinha. Isso manteve o José vivo. Vocês se lembram? em Gênesis 45,3 quando José se deu a conhecer os seus irmãos, qual é a primeira frase que saiu da sua boca? Vive ainda meu pai. Meu pai está vivo ainda? Qual é o seu relacionamento com o nosso pai? Você ama o seu papai? Você ama o seu pai? esse relacionamento, essa intimidade com Deus é o que vai manter você vivo. Eu amo meu pai. Ele cuida de mim, ele deu a vida dele para mim. O que hoje um jovem precisa e nós sentimos, os cooperadores sentem e está faltando bastante, é mais profundidade no relacionamento dos jovens com Deus. Falta raízes, muito tronco, muitos galhos, falta raiz. Eu já falei isso aqui nesta, nas conferências de jovens, mas recentemente aconteceu de novo, nos últimos temporais que aconteceram em São Paulo, também centenas de árvores foram derrubadas mais uma vez. Tronco e galhos bonitos, mas faltava raiz. Jovens, só Deus sabe quanta raiz você tem. Você precisa de profundidade no seu relacionamento com Deus. Invocar o nome do Senhor, aproveitar toda oportunidade, quando levantar, quando estiverem caminhando, quando estiverem no intervalo da escola, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aproveitar para pegar um versículo e orar e ler. Como eu fiz no primeiro dia, na abertura, realmente orar a palavra, transformar a palavra em oração, ter intimidade com Deus. Daí vem o conceito da urdidura e trama. O que é urdidura e trama? Isso aparece em Levítico 13, eu não vou ler por causa do tempo, ali fala da lepra, lepra nas pessoas e lepra também no pano, nas roupas. Lepra na parede, lepra denota algo anormal, contaminação. então, daí quando fala das roupas, fala da urdidura e trama, são termos da indústria textil, tá? São as fiações, então, eu vou mostrar para vocês o que é urdidura e trama, isso aqui ó, os fios da urdidura são os fios verticais, e os fios da trama é aquela horizontal, que vai e volta, vai e volta. Os fios verticais representam o nosso relacionamento com Deus. O horizontal representa a nossa vida aqui na terra, nosso relacionamento horizontal com os pais, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o nosso próximo. A nossa vida só fica em pé, só consegue subsistir quando os fios verticais estão presentes. Se aqueles fios verticais não estiverem presentes, ou seja, o nosso relacionamento com Deus não é bom, não houver intimidade, não houver profundidade em relacionamento com Deus, toda a nossa vida horizontal entra em colapso. E é isso que está acontecendo com muita gente. Se você está perguntando, por que eu estou na igreja, a minha vida está um caos? Por que? Falta relacionamento com Deus. E querido jovem, um dos grandes encargos dessa conferência é você aprofundar o seu relacionamento com Deus. É você ter intimidade com Deus. O meu pai me ama. Eu amo o meu pai. Continuando, o que guardou José também foi o seu sonho. Então, além da intimidade com o pai, o sonho. E terceiro, último, é estar vacinado com a verdade. Isto, irmãos, é essencial, é vital. Então, vamos ler, irmãos, alguns versículos. Vamos ler João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 31. Aqui diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecer, diz, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Irmãos, o que vai libertar você como jovem do seu cativeiro, dos seus conflitos, da torre de Babel que está na sua cabeça, é a verdade da palavra. Tito 2, 12. Tito 2, 12 fala, educando-nos, educando-nos onde? Na palavra, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, onde? Vivamos onde? No presente século. No presente aion. Sensata, justa e piedosamente. 1 Timóteo 3, 14 e 15. E aí, irmãos, mais uma vez, nós precisamos valorizar a vida da igreja. Paulo escreve para Timóteo, escrevo-vos estas coisas, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que seu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, e agora, coluna e baluarte da verdade. Quando vocês tiverem a verdade, irmão, vocês vão ter colunas e baluartes, vem o ataque do inimigo, vocês ficam de pé. Vocês não vão ser derrubados. Colossenses 2, 8. Esse versículo, o irmão Dong leu para nós, lá em Campinas, na conferência em Campinas, antes da última conferência internacional. E aquilo me tocou profundamente. Capítulo 2, versículo 8, fala assim, cuidado! Cuidado, jovem! Que ninguém vos venha enredar. Venha enrolar vocês com sua filosofia e vãs sutilezas. Especialmente vocês que são as nossas universidades. todas aquelas filosofias, todos aqueles pensamentos filosóficos. Todos os ismos, existencialismo, ismo, ismo aqui, ismo ali. Ninguém vos venha enrolar, enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado! Segundo Timóteo 4, 10. Aqui tem alguém que virou vítima do presente século. Porque Demas estava na vida da igreja, era cooperador de Paulo, tendo amado o presente século, me abandonou. Que ninguém aqui seja como Demas. Se você amar o presente século, irmão, não tem outra saída. Vai abandonar a vida da igreja. Solução, continuando com a solução, irmãos, não aceite o padrão do presente século. Seja como Daniel e seus companheiros, eles rejeitaram o padrão do presente século. E adote o padrão de Deus e da sua palavra. Considerações finais. Não deixar ser arrombada a tua casa. Agora eu vou pedir para todos leiam o versículo. Vamos, todo mundo abrir e vamos ler em voz alta. Mateus 24, versículo 43. Vamos ler juntos? Mas, considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então nós lemos o versículo, aqui nós temos o pai de família. Quem que é o pai de família? É você. Ah, mas eu não sou casado. Não, não, não é essa a questão. Pai de família denota responsabilidade. Querido jovem, você não é mais um adolescente? Algum de vocês já estão casados. Você já é um jovem. Diante de Deus, você é uma pessoa madura. No padrão humano, você é uma pessoa madura já. Você é totalmente responsável diante de Deus. Então você precisa assumir a sua responsabilidade. Individualmente diante de Deus e na igreja. A igreja precisa de você. Não seja mais uma criança. Varões, não sejam mais meninos agitados pelo vento para cá e para lá. Amadureçam. Os que são casados, desculpe falar assim, tem alguns que estão casados, são moleques ainda. Não podem mais ser moleques. Você já é um marido hoje. Daqui a pouco vai ser um pai de família. Literalmente no sentido da palavra. Amadureçam. Irmãs, temos que amadurecer. As irmãs, de uma maneira geral, amadurecem mais cedo que os varões. Vocês não são mais meninas. pai de família denota responsabilidade. Se o pai de família soubesse, então o segundo ponto ele é saber. Você precisa saber das coisas hoje. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para você. Você precisa saber por que que Deus colocou você na igreja. Senhor me mostra qual é a minha função. Qual é o meu ministério. Qual é a minha missão. Eu quero cumprir a minha missão. Precisamos acordar, irmãos. Ah, mas tem muitos que eu não sei. Não é desculpa. Um dia no tribunal de Cristo não vai dizer Senhor não sabia. Não. Se não sabe, aprenda. Leia a Bíblia. Ore. Tenha comunhão. Busque o Senhor. Leia os livros. Menos celular. Menos WhatsApp. Menos Facebook. Hoje à tarde na palestra, viu? Questão de inovação. Aprenda a controlar suas finanças. Leia. As coisas hoje dá para ler. Tem livros, tem internet. Leia. Use a internet para o seu bem. E tem livros espirituais. aprenda os princípios espirituais de Deus. Saber. Precisamos saber das coisas hoje. Não mais ver na ignorância. Aquele livro, as 40 edições, ali é uma lâmpada, não é o sol. O sol, para nós, é passivo. Você sai para o sol, você não precisa fazer nada. O sol já está iluminando você. Mas se você está nas trevas, se você quer luz, você tem que ir até a parede e encontrar o interruptor e você tem que ligar. Por isso que é aquele livro, a capa é uma luz, uma lâmpada. Você precisa procurar saber. Aprender. Mas não é um conhecimento morto, é um conhecimento vivo, subjetivo. Daí, a que hora haveria de vir o ladrão? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. A palavra arrombar aqui, essa palavra no grego é diorusso. Só aparece três vezes. Uma vez aqui e duas vezes em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 20. Quando fala que não devemos acumular para nós tesouros aqui na terra, onde a traça e ferrugem corrói e onde ladrões escavam. Porque antigamente as casas eram feitas de barro. E o ladrão, para arrombar a casa, o que eles faziam? Ele ia para um cantinho da casa e começava a cavar. Cavar um buraco. Daí o dono não sabia, daí o dono saia, ele cavava, cavava, até abrir um buraco, daí ele entrava, abria o buraco e roubava as coisas da casa. O ladrão já está cavando na sua vida e já faz tempo, irmão. Será que já abriu o buraco? Para algum de vocês já abriu o buraco. Mas graças ao Senhor dá para fechar o buraco ainda. Peça para Deus restaurar as coisas que foram roubadas. Para algum de vocês o ladrão já entrou e já roubou o desfrute, já roubou a vontade de ler a Bíblia, já roubou a vontade de ler a palavra, vontade de orar, vontade de servir, vontade de vir para as conferências. Não deixe o ladrão cavar. Tem que vigiar. E essa palavra cavar também significa arrombar. Entrar e roubar. Não sei quantos de vocês, Deus guarde todos os irmãos, não sei quantos de vocês já tiveram experiência de ter a sua casa arrombada. É terrível, horrível o sentimento, a sensação de que alguém entrou na sua casa e levou as coisas. É horrível. Recentemente aqui em Montemor, o ladrão, os ladrões já foram lá assaltar e levaram quase tudo da casa. É horrível. Existe hoje o arrombamento moral. Arromba a cabeça de vocês, a cabecinha lá e com esse bombardeio que vem, esse furacão, faz assim e pronto. Tirou toda a referência. Arrombamento moral. E a gente peca, a gente faz isso e aquilo, a gente não sente nada. Fica anestesiado. Alguns foram arrombados emocionalmente, estão em depressão, tomam remédio e tem que tomar remédio, não tem jeito. Tome remédio, se tem alguém aqui em depressão, tome remédio em paz. Mas peço por Deus curar você. Foram arrombados emocionalmente, tem síndrome do pânico, tem ansiedade, tem baixa autoestima. Alguns casamentos já foram arrombados. Casais jovens, casaram pouco tempo, já estão divorciados, separados. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor, isso pode acontecer com qualquer um, não é só com jovem não. Talvez alguns irmãos que serviram vocês no passado, que vocês respeitam, honram, de repente eu vi a situação deles. Como é possível isso acontecer? O ladrão arrombou. Eu não preciso entrar em detalhes. Eu preciso cuidar. O ladrão também quer arrombar a minha casa. Arrombar o meu casamento. Ninguém escapa. Por isso tem que vigiar. Considerar isto, se o pai de família soubesse a que a hora viria de ladrão, vigiaria. e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Para terminar, mais uma vez, vamos repetir? Onde? Onde? Minha vida no plano de Deus. Vamos ficar de pé todo mundo e proclamar três vezes, levantando os braços, minha vida no plano de Deus. Vamos lá. Minha vida no plano de Deus. Minha vida no plano de Deus. Minha vida no plano de Deus.